Fala galera, tudo bom? Sou o Davi Cabral, quero te agradecer por você estar aqui no meu canal e hoje eu preparei uma música muito legal pra gente poder fazer Cantaloupe Island, de Herbie Hancock, um pianista fantástico essa música já foi gravada por vários músicos e todo mundo que faz giga instrumental tem a obrigação de saber tocar Cantaloupe Island então se você ainda não sabe, essa é a chance de você aprender pra eu poder ensinar essa música, eu preparei ela tanto no sax tenor como também no sax alto então se você tem um sax tenor ou um sax soprano, que os dois são da mesma afinação confere no vídeo se é um vídeo com sax tenor se você tem um sax alto ou um sax barítono, que os dois também são da mesma afinação confere o vídeo que eu preparei pra sax alto e pra sax barítono por que eu fiz dois vídeos? porque eu quis fazer ela na tonalidade original porque a ideia é que você consiga tocar ela em qualquer gig então não dá pra você chegar lá e tocar em cima do tom que te é confortável então você precisa tocar no tom original da música mas olha só, antes da gente estudar essa música dá uma moral, se inscreva aqui no canal já deixa o like pra esse vídeo porque esse vídeo tá muito legal, o conteúdo tá muito bacana e vamos usar então Cantaloupe Island então deixa eu comer aqui no fogbo mante e ele vai me mostrar primeiro e ele vai mostrar essa música porque é uma plataforma que eu aperfeiço um trono Tool em São Paulo ou não Se inscreva no canal 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 Tanto da partitura Pra sax tenor, pra sax alto Como também desse playback que eu acabei de tocar Tá muito legal o playback, tá muito bacana Então assim, a primeira dica que eu te dou Todos os seus sis serão Bemóis Você pode olhar ali na melodia da música Ah, mas na armadura de clave lá no começo da música Não está dizendo Não, não está dizendo, mas no decorrer da música está falando pra você Que o seu si, ele é bemol Então como é que eu faço o si bemol? Você faz assim, ó Você tem aqui essas chaves do saxofone Essas daqui E aqui tem uma pequenininha Tem até uma dica que eu deixei aí no canal Que é o pulo do gato Porque tem muita gente que não sabia Pra que que servia essa chave pequenininha E pra que que ela serve? Você vai colocar o seu dedo indicador Entre a chave do si E essa pequenininha E abaixar as duas chaves Com apenas um dedo Então toda vez que você for fazer o si Ele já vai sair bemol Vai facilitar a sua vida Então essa é a primeira dica Os seus sis serão bemóis Então não se assuste É só você colocar o dedo entre essas duas chaves aqui no tenor Que você vai tocar a canta alope aislante E o seu si já vai sair bemol Uma outra dica Vamos lá O começo da música Ela tem ali Depois de três compassos de espera Nós temos três pausas E duas colcheias Fazendo sol sol Como que se toca essas colcheias? Você vai fazer o roldu Roldu Assim ó Um Dois Três Viu? Mais uma vez Um Dois Por que roldu? Rol Porque aí você não coloca a língua Quando você for estartar a nota E por que que a gente não faz isso? Porque aí o seu som flui pelo saxofone A velocidade vai fluir pelo instrumento E aí você vai fazer a palheta vibrar Sem o toque da sua língua Ela vai vibrar livremente E você vai ter um som mais projetivo E aí você coloca a língua bem sutil Bem na ponta Pra você poder separar a próxima nota Por isso que eu falo do Porque do ele é mais sutil Se eu fosse fazer tu Seria O tu ele já é mais seco É uma outra situação que você pode usar o tu Nessa daqui Você vai fazer um som um pouco mais suave Então ele ficaria Você percebe que ela não corta a nota Que a nota continua fluindo E aí seguindo na partitura Então você tem aqui Um, dois, três Rô, du Um, dois Si, dó, dó Si, dó, ré, fá, sol Lembrando que os sis são memóis Então eu estou falando o si aqui E é bemol Não esqueça Então como é que seria? Já nessa segunda frase No compasso cinco Um, dois Mais uma vez Um, dois Eu não estou ligando as notas Eu estou ligando a nota Que tem a ligadura No caso ali eu tenho dois Dós Então fazendo ela bem lenta Com o roll do Um, dois Para você poder fazer uma frase Que às vezes é um pouco difícil A dica que eu te dou é Repete Por exemplo Se você decora essa frase Se você aprende a tocar ela Você já tem a 50% da música pronta E tem uma frase que eu adoro Que ela fala assim Que o treinamento gera o hábito E o hábito gera a excelência Olha só que incrível Vou repetir pra você O treinamento gera o hábito E o hábito gera a excelência Então quanto mais você repetir Mais excelência você vai tocar Então repita Repita Vou fazer junto com você Pega o saxofone Vamos direto ali no compasso de número quatro Então a gente tem três de pausa Nós vamos até o final da frase Então é Um, dois, três Um, dois Olha só que interessante Já no compasso cinco Nós temos ali Duas pausas Uma pausa de dois tempos As duas colcheias E aí nós temos uma semínima Ela é ligada com uma outra semínima pontuada Essa semínima pontuada Ela vale um tempo e meio Porque esse ponto que está do lado dela Que é o ponto de aumento É o valor da nota Mais a metade do valor dela Nesse caso nós estamos falando de semínima A semínima vale um tempo Então a metade de um, meio Ela passa a valer um tempo e meio Tá E eu vejo muita gente às vezes Por causa de um ponto de aumento Complicando a vida Eu vou dar uma dica que eu uso Que pode facilitar a sua vida Na hora de você ler Com notas de, com pontuação Por exemplo Aqui eu tenho aqui Um tempo e meio no dó Então depois eu tenho o si Já é uma colcheia Normalmente a gente escreve assim Quer dizer que esse si Ele está no contratempo Então olha só Dois pontos de apoio Que você pode usar Primeiro ponto de apoio É o tempo um, o dó E depois no tempo três Você tem um outro dó Que vai lá Que são as colcheias Dó, ré, fá, lá Isso aqui está dentro do tempo Dó, ré, fá, lá Dó, ré, fá, lá E o outro está aqui Dó, si Dó, ré, fá, lá O dó, ré, fá, lá Está dentro do tempo Então você vai tocar ele Só nesse compasso aqui Seria assim Então seria Vamos supor que você Não tivesse esse dó Com esse ponto Mais o si Vamos colocar A pausa no lugar da nota Então nós teríamos Dois tempos de pausa Um, dois E aí você vai fazer O compasso inteiro Então é isso Então fazendo a frase toda Eu vou fazer junto com você Lá de cima Do compasso de número quatro Até esse compasso de número seis Um, dois, três Um, dois É isso Então o que você tem que fazer agora Repetir essa frase Repete Repete até você ficar bem seguro Toca ela um pouco mais lenta Toca ela um pouco mais rápida Até você falar Uau, estou seguro Treine o ouvido Treine o ouvido A melodia dela Porque com o ouvido treinado Você vai guardar E vai ficar até muito mais fácil Para você poder ler Seguindo aqui na partitura Nós temos aí Um compasso de quatro tempos E nós temos a mesma situação Que em cima Então é Um, dois, três Um, dois Aí tem uma pequena diferença Nesse nós temos uma Uma semibreve No final da frase Quatro tempos que você vai tocar a nota Então se na frase anterior você fez Si, do, dó Si, do, ré, fá, sol Cortou Esse já é diferente Si, do, dó Si, do, ré, fá, sol Olha que legal E tem uma coisa que eu costumo fazer Que eu faço praticamente um crescendo nessa parte Aí já vai entrar a interpretação aí pra você Então eu faço praticamente um crescendo E fica bonito Ele fica assim Não está aqui na partitura Mas você pode fazer o deixo Então ele fica Já direto no compasso nove Um, dois Fica bonito, não fica? Fica legal Fica legal E ó Perceba que eu não estou usando vibrato Nessa frase Que tem essa nota longa Eu estou apenas colocando Um pouco mais de força Um pouco mais de velocidade de ar Pra me dar mais volume Então as notas estão todas sem vibrato Aí seguindo A próxima frase A gente tem uma pausa de dois tempos E duas colcheias Essa tá fácil Porque tá assim Um, dois Ré, fá, ré, fá, sol Sol A próxima frase é igual Ré, fá, ré, fá, sol Sol E pronto Você já resolveu a música Vamos então aqui Nesse compasso de número doze Você tem um, dois E já taca no ré E aí são duas colcheias Tá, 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 tá Esse não tem problema nenhum Acredito eu Aí o próximo compasso Que é um pouco mais desafiador Por quê? A gente tem a mesma situação Você tem ali uma semínima pontuada Quanto que ela vale? Um tempo e meio E aí na frente Você tem uma colcheia E você tem depois Uma mínima de dois tempos Então Semínima pontuada Colcheia E mínima Então aqui Aqui é um compasso de quatro tempos Eu tenho aqui a semínima pontuada Ela sem um ponto Ela vale um Mais um ponto Ela tem meio Metade disso aqui E aí o outro sol Vai bater aqui em cima Ele vai tá aqui Sol Sol E ele entra nesses dois aqui Onde está a sua segurança? Você começa nesse sol Tempo um E depois você vai De novo no tempo três Pegar a segurança Que você precisa Para você ter certeza do tempo Então ele é Tá Tá Um Dois Tá Tá Um Dois É isso E o outro compasso é igual Vou fazer junto com você Tocando aqui do compasso doze Nós temos aqui dois tempos Já vai direto para a frase Tá bom? Vamos lá Um Dois Aqui nesse compasso doze Eu faço a mesma coisa Que eu fiz lá em cima No sentido de você Fazer o Rô do U Ó O Ré Primeiro o Ré Eu faço o Rô O Fá Du Ré Du E o Fá Du Então fica Rô du 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 Rô du 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 tem que lembrar, tem que fazer o roll, tem que fazer o do, é muita informação professor, mas isso é uma questão de hábito o importante agora é que você toque a música, e aí esses detalhes você vai com o tempo, cada vez que você treinar você vai lembrar dessas informações, elas só vão acrescentar na hora da sua interpretação esse é o segredo né, de você poder fazer bem alguma coisa e aquela frase que eu coloquei, o treinamento gera o hábito e o hábito gera excelência eu vou tocar agora essa música, vamos colocar o metrônomo 90 bpm para a gente poder fazer ela bem lenta, só o metrônomo o original aqui do playback ele está em 114, mas vamos fazer agora no metrônomo um pouco mais lento para a gente poder fazer junto, ok? Vamos lá então então perceba que tem um tempo mais forte no metrônomo que conta o tempo 1 1, 2, 3, 4, 1, 2 então vamos direto lá no compasso de número 4 então quando ele bater aqui o tempo mais forte, já é o tempo 1 do compasso 1, 2, 3 1, 2, 3 Glut 로amos 1, 2 4, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 Aí ele vai lá para o começo, 1, 2, 3, 4, segundo compasso de espera, terceiro, vamos de novo, 1, 2, 3, 4, segundo compasso de espera, terceiro, 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 1, 2, 3, 4, segundo compasso de espera, terceiro, 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 1, 2, 3, 4, segundo compasso de espera, terceiro, 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 muito bem, agora é só você colocar o metrônomo, treinou agora no 90, a professora está confortável, vai para o 95, vai para o 100, até você chegar no 114, chegou no 114, você tem como tocar com o playback, e você pode baixar o playback, como eu falei no começo do vídeo, tem um link na descrição, você clica, vai lá para a minha página e faz o download do playback que você pode tocar com seus amigos, você pode tocar para sua família, colocar o pessoal na sala, falar assim, agora vocês vão ouvir Cantaloupe Island, olha gente, tem muitas pessoas que conhecem essa música, e quem não conhece, passa a conhecer e passa a gostar dela, é uma música muito legal de se fazer. Muito bem, agora é só uma questão de você treinar e praticar, e a hora que você fica fera, eu gostaria que você marcasse aqui nos comentários, escrevesse, professor, eu consigo agora tocar a música, quem sabe você não faz até um vídeo aí, me marca, viu, pode me marcar, que eu quero ver você tocando Cantaloupe Island, e olha, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, e eu vou te falar uma coisa, se realmente der uma repercussão bacana, vocês participarem, compartilhar com seus amigos, eu prometo que eu volto aqui, e a gente fala sobre improvisação em Cantaloupe Island, você não vai aprender só tocar o tema, mas você também vai aprender a improvisar nessa música, então tem dicas muito legais que dá pra gente fazer, e eu tenho certeza que você vai gostar, então até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana!